O Hussin tem um livro chamado Se Ontem Pode Ficar Melhor Can Gestern Besser Werden Na realidade ele é um título paradoxal O que já passou não tem volta Você não pode refazer Você pode até tentar não repetir o que você considerou ter feito mal antes mas o que está feito, está feito, não tem volta Então nenhum ontem pode ser ontologicamente modificado Mas a posição interpretativa do que aconteceu ontem no entendimento de hoje em função do que você quer obter amanhã, pode Então você tem, digamos assim, uma forte contribuição da reflexão historiográfica ao recorrer a ontem para entender o que acontece hoje uma maneira de você valorizar o ontem sempre a cada vez que o hoje muda e tem novas questões a pôr ao seu respectivo ontem Então o passado, no fundo, é sempre requestionado a cada vez que o presente se modifica O presente se modifica simplesmente porque o tempo passa Então cada novo presente é sempre, de alguma maneira como diz o Josef Piper um filósofo suíço O presente é o ontem de amanhã Então todo e qualquer presente de que nós pensamos estar cientes já tem um pedaço de passado Então já tem um bocado de ontem Mas o modo pelo qual eu lido com o ontem isso tem a ver com o quanto eu pesquiso que informações estão disponíveis quantas coisas novas surgiram quantas não se sabia que havia, que foram descobertas casualmente em que locais elas foram surgindo de que maneira a questão faz com que eu olhe da esquerda para a direita, da direita para a esquerda de baixo para cima ou de cima para baixo do outro ângulo e tudo mais Todo novo presente esse novo presente pode mudar de pessoas pode mudar de protagonistas pode mudar de ambientes, de espaços sociais de condições críticas, por exemplo recoloca perguntas sobre o que era o respectivo ontem esse pode ser um ontem igual a coisa de 100, 200 anos atrás como pode ser um ontem mais recente e dessa forma a formulação paradoxal é sempre essa ou seja, você sempre pode redimensionar a reflexão sobre o passado em função das questões que cada hoje põe o que não significa, porém que você possa manipular o passado ou seja, transformar o passado numa espécie de de servo anônimo ou inconsciente de quaisquer objetivos de hoje então é um jogo de equilíbrio difícil que tem a ver com uma experiência de reflexão que os profissionais tem mais capacidade de fazer do que o homem da rua o homem da rua vai mexer vai esquecer vai omitir vai negligenciar vai embaralhar vai deixar de lado vai manipular vai mudar a ordem porque ele não tem compromisso com nenhum controle metódico mas o profissional tem então o que o profissional tem? o profissional tenta é de ver se eu tenho novos dados eu tenho que rever o que estava feito mas eu não posso inventar novos dados nem posso transformar esses dados numa espécie de joguete de brinquedo que eu posso arrumar em qualquer ordem desde que essa ordem esteja a serviço dos meus interesses aí haveria uma espécie de abandono do compromisso do contrato metódico 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 do contrato metódico